E o mercado de grãos nesta segunda-feira teve um início de semana bastante agitado. Quem liderou o movimento de altas na Bolsa de Chicago foi o Trigo, que vai concluindo essa segunda-feira com mais de 5% de alta entre os contratos mais negociados e levou os mercados de milho e soja na carona naturalmente. Quem ajuda a nossa audiência a entender esse movimento, a entender esse início de semana bastante positivo para os mercados é o Fernando Berardo, que é chefe de Comotes Brasil e Latam da Barchart Brasil. Fernando, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer e um privilégio recebê-lo por aqui. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Fernando, semana começando com força para os grãos na Bolsa de Chicago. segunda-feira bastante agitada, não? Sim. Movimentação fora do normal, com o trigo subindo e todo o complexo soja também subindo acima de 1,5%, quase 3% para soja, farelo e óleo. Vem muito puxado pelos acontecimentos aí, principalmente com relação também aos estoques de óleo de soja que vieram abaixo do esperado. Um pouco de confiança também na safra americana e a safra está dentro da média, mas mesmo assim há uma expectativa de que não vai ter uma safra igual aos últimos, uma safra grande. E a valorização do dólar também, né? Assim, os problemas geopolíticos aí têm financiado essa queda das commodities durante o ano, né? E recentemente, agora, nesse fim de semana, os problemas geopolíticos aí, também a própria notícia da morte do presidente iraniano também afeta aí a questão de gerenciamento de risco, né? De risco com relação a conflitos aí na faixa ali do Israel, entre Israel e o Hamas, né? Ou seja, né, Fernando? Então, esse movimento, pelo que eu posso entender, ele não é um movimento apenas de fundamentos, mas é um movimento que combina fundamentos e mais um macro cenário que vão acabar resultando nessa explosão de preços. Sim, sim. Com certeza, quando a gente fala de commodities, sempre tem fundamento que mexe nos preços, né? Porém, a gente tem um fator geopolítico também que influencia o preço das commodities e tem influenciado nesse ano, né? Nesse ano e no ano passado, né? Principalmente com a guerra da Ucrânia e a guerra agora de Israel. Isso influencia principalmente a moeda, né? E a moeda fortalecendo, normalmente, as commodities perdem de valor. Agora, essa alta repentina agora desse fim de semana é muito fundamentada em oferta e demanda, tá? Ou seja, você tem um estoque menor de óleo de sódio, né? Você tem a produção americana ainda iniciando dentro da média, mas com uma expectativa aí de safra cheia, mas não safra recorde, né? Então, isso... Você tem o movimento dos fundos também, né? Os fundos ali em soja saíram com um pouco de posição vendida e compraram um pouco mais, né? Então, já compraram... Isso fez um movimento de alta também, ajudou nesse movimento de alta. Mas se você olhar só, comparando ao ano passado, né? Esse movimento, o produtor brasileiro e o mercado tem que entender que ele não vai voltar, né? Um movimento de onda perfeita, com uma condição da pandemia, isso dificilmente a gente vai vendendo de novo. Ou seja, então nós podemos entender que essa alta repentina, ela pode não ser uma definição de tendência, mas um movimento apenas pontual, olhando para essa questão geopolítica, olhando para esse movimento dos fundos. Então, pode ser uma alta com certa fragilidade nesse momento. Sim, é um movimento que quando a gente olha a gestão de risco, né? É um movimento que o mercado brasileiro, principalmente o produtor, né? Que está com a comercialização do produtor brasileiro na média para baixo, aí, né? Abaixo de 60% vendido da safra, 23, 24, para ele aproveitar e vender um pouco da safra, né? Aproveitar essa alta agora e vender. Porque é uma alta que a gente não vê isso normalmente no mercado, né? Esses repiques aí é um momento do produtor aproveitar e fixar um pouco mais da sua soja que está no estorno. Não ficar com essa soja aí a mercado, né? Ou seja, esperando a soja chegar num lugar que não vai chegar, né? Porque os fundamentos são de safra cheia brasileira, em Suntia Sá, safra americana aparentemente sem quebra, né? Ou seja, os dois maiores produtores aí, a expectativa é de estoques altos aí novamente, né? Então, isso não é um bom fundamento, vamos dizer, para preços, né? Sem dúvida. Fernando, quando você também citou essa questão da safra norte-americana que está em desenvolvimento. Por lá, por enquanto, o clima não traz grandes sobressaltos, grandes ameaças ou preocupações. Como é que você enxerga a questão do clima nos Estados Unidos impactando os preços ou chegando até a formação de preços para a soja, principalmente nesse momento? A gente vai ter que esperar agora, né? A gente está no começo ali do plantio, né? O plantio está num período, teve até um período aí no cinturão de tempo mais seco, isso ajudou o plantio, o avanço do plantio nos Estados Unidos. A gente vai entrar no mercado climático aí, que vai ser bastante, normalmente tem muita volatilidade, mas é um momento que a safra americana é um momento que tem mais impacto e volatilidade no preço, né? O impacto está aqui no Brasil, né? Mas a expectativa é de uma safra, safra grande nos Estados Unidos, tá? E essa sinalização de uma grande safra vinda de lá é uma sinalização de nova fase de pressão para os preços da soja aqui no Brasil, na sua análise? Sim, 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 com certeza. E pensar que o produtor americano, a cadeia nos Estados Unidos, ela não tem dois fatores de risco, que é a moeda também, né? Ele só fixa Chicago lá, né? Aqui a gente tem a moeda, então acho que a gente tem que ficar bem atento a essas movimentações, primeiramente as movimentações de alta aí para ir fixando, né? Acompanhar o dólar também, esse movimento para ir os produtores aí, pequenos e médios, né? Fazer essa fixação com as cooperativas e os produtores maiores aproveitando esse movimento para fazer essas fixações separadas, né? Que está a Chicago num certo momento, num momento de alta, e o câmbio no melhor momento. Então, é a questão de ir fazendo média, né? Acho que o nome do jogo é fazer média mesmo e não ficar exposto, né? Acho que é isso que a gente deve ficar de olho aí. E, obviamente, né, ficar de olho nos fundamentos, né? Ou seja, como é que o clima vai se comportar nos próximos meses. A expectativa, como eu disse, é de uma safra cheia. Então, isso já é, de fato, um ponto, de certa forma, baixista para a soja. Então, essa alta não é algo que... Essa alta do fim de semana, de hoje, não é algo que se manterá, não, tá? Olhando da perspectiva da demanda, Fernando, quais são os seus pontos de alerta nesse momento? Principalmente diante do caminhar da economia global. Federal Reserve voltando a falar sobre, talvez não trazer, mas, né, não ser mais tão factível dois a três cortes de taxas de juros ainda esse ano. Enfim, como é que, né, contabilizando o atual momento do caminhar da economia mundial, com uma lupa um pouco maior na China, maior importadora de soja do planeta, como é que é a sua análise sobre a demanda nesse momento? A gente tem uma expectativa de PIB da China menor para esse ano do que do ano passado, né, mas ainda assim é uma expectativa de crescimento, né, a gente tem... Tinha uma expectativa de redução de juros, né, exatamente o que você falou do FED, mas que isso... e a gente... eu tinha uma visão pessoal que isso também poderia ter uma pressão com relação até às eleições de outubro, ou seja, é do interesse do governo que quer ser reeleito, né, do presidente Biden, que os juros estejam mais baixos, né, porque todo presidente americano que é reeleito, ele precisa estar com a economia forte, porém, o FED já tinha dado indicações de que talvez os Estados Unidos convivam com juros um pouco mais altos do que eles estavam acostumados, né, então isso é algo que talvez o americano vai ter que se acostumar, né, e isso... os juros mais altos também fortalecem o dólar, né, então isso, de certa forma, traz um pouco de pressão também para as commodities, né, pressão baixista para as commodities, aí é o caso de... independente de dar uma queda muito grande, obviamente que o Chicago vai subir, mas é uma pressão. Então, eu vejo que, vamos dizer, a gente tem uma demanda para 2024, tem um crescimento mundial, né, o PIB mundial vai crescer, a Europa ainda está meio andando de lado ali, mas principalmente China, Índia ali, elas estão crescendo, não como cresciam antes da pandemia, né, ou logo após a pandemia, mas a gente tem um movimento de demanda contínua, tá, ainda de demanda crescente, tá. E o soft landing lá dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos continuam muito bem a economia, né, apesar dos juros mais altos, a economia americana continua crescendo, né. Sim. Então, a gente... eu não vejo uma possibilidade de ter um impacto forte na demanda, não, nesse... em 2024. Até esse momento, os números são recordes, as importações de soja da China, embora elas tenham demorado um pouquinho para engrenar, né, Fernando, elas têm registrado bons primeiros meses desse ano de 2024, né. Sim, sim. De fato, a China tem... Ela acontece isso, né, com outras commodities também, ela... Mas a China tem um ponto que é interessante, que é a questão da segurança alimentar e segurança energética. Ela faz isso com todas as commodities, né. Ou seja, ela... ela sempre... E o momento de preços baixos de soja também faz com que a China abra o up-fit aí para comprar mais soja, né. Ela fez isso com o mercado de energia no ano passado, né. Ou seja, comprou bastante... Com o petróleo e com o gás natural mais do que o normal para... Aproveitando preços baixos. Então, ela tem essa questão de segurança alimentar e segurança energética muito forte, né. Na economia chimônica. Fernando, quando a gente olha para essa condição da comercialização brasileira, né. O senhor citou também na sua análise essa questão. O protor muito atento ao dólar, hoje voltou a subir 5 reais, 11 centavos. Essa manutenção da moeda brasileira acima dos 5 reais deu um respiro importante para a formação dos preços da soja aqui no Brasil. O senhor vê que a gente pode engrenar também uma volta de um ritmo melhor de comercialização. Ou o protor deve ter ainda um comportamento mais reticente, mais cauteloso na hora de avançar com os negócios. Por conta dessas sinalizações todas de que um pouco mais de pressão à frente pode se mostrar. A gente tem ainda de observar o comportamento dos prêmios, no caso da soja. Como é que o senhor tem percebido o comportamento dos produtores nesse momento? O comportamento produtor, a gente sabe que tem muito de aguardar o melhor momento, né. Mas eu diria que olhando para os fundamentos, né, a gente não vê uma perspectiva de Chicago subir, ou subir muito, né, a ponto de você segurar seu estoque para vender no segundo semestre, né. Ou seja, o produtor tem que ir fazendo média. Chicago sobe, fixa mais um pouco, Chicago está de lado, fixa mais um pouco, né. Olha o câmbio, né, então, isso para o produtor, né, para o mercado em geral, os cerealistas, a indústria, a indústria já tem, já tem, já trabalha normalmente com zero risco, né, ou seja, está sempre fixada ali, está sempre trabalhando com o mínimo de disposição possível. Mas o produtor tem que ficar atento, né, acho que hoje é um excelente dia para fixar, né, para fixar um pouco de soja e acompanhando mesmo o mercado, porque, ou seja, a gente pode ter até preços mais baixos aí no segundo semestre, né. Sem dúvida. Fernando, né, a gente falou bastante sobre a soja, mas para finalizar, eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre essa questão do trigo. O senhor citou essa questão geopolítica, nós temos já algumas adversidades climáticas ali que também são registradas e trazem certa preocupação à nova safra, né, de trigo da Rússia, da Ucrânia, né, alguns países da União Europeia com problemas de clima também. Como é que o senhor está avaliando esse momento, principalmente diante da importância que tem o trigo, né, para o comércio global de grãos? É um momento também de ter bastante atenção, principalmente com o produtor de trigo aqui no Brasil muito fragilizado depois do que aconteceu nessa tragédia em curso no Rio Grande do Sul? Olha, sim, né, a gente tem problemas complexos agora no sul do Brasil também, apesar do Brasil não ser um grande produtor de trigo, mas é um grande importador, né, né, questão atual da guerra na Ucrânia, mas eu não tenho muitos dados sobre o mercado de trigo para compartilhar com você. O que a gente vê é um movimento de alta, que o trigo também foi, puxou acima dos outros grãos, né, que foi puxado por todo o complexo de grãos, tá? E é um momento realmente de monitoramento, acho que para todos os mercados é momento de monitoramento, né, Fernando, de fazer contas, de entender que novos ciclos talvez estejam se iniciando, é momento de atenção e planejamento, né? Sim, sim. Inclusive a gente, né, o Barchart, se os nossos usuários de notícias agrícolas entrarem no Barchart.com, a gente tem as aberturas de mercado e uma visão sobre o mercado de trigo hoje, só de milho, no Barchart.com, tá? Então, nossos analistas ali, nossos analistas americanos lá em Chicago, fazem, fizeram análise sobre essas altas hoje no mercado de grãos, tá? Muito bom. Fernando Berardo, muito obrigada pela sua participação, pela sua, né, começando as suas participações aqui no Notícias Agrícolas, muito bom ter o senhor conosco nessa tarde de segunda-feira para entendermos um pouco mais dessa movimentação agitada, para os preços também do trigo, mas principalmente nossa análise maior aqui sobre o mercado da soja, trazendo informações importantes aos produtores que nos acompanham por aqui. Muito obrigada, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado pelo convite, uma ótima semana para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conosco, portanto, o Fernando Berardo, chefe de commodities Brasil e Latam da Barchart Brasil, fazendo a sua estreia aqui no Notícias Agrícolas, coisa boa, né, novos analistas para trazer novas perspectivas, isso é muito positivo. Então, hoje, um dia muito pautado nessa combinação de fatores, muito vindo do fundamento, principalmente no caso do trigo, sinais ali importantes vindos também dos fundamentos de oferta e demanda, quando olhamos especificamente para a soja, olharmos também para as questões econômicas, políticas, geopolíticas, nesta madrugada de domingo para segunda, morreu num assistente de helicóptero, o presidente do Irã, o que, claro, traz ali uma série de desdobramentos para o Oriente Médio, que é o Irã, é uma figura proeminente ali na região e, por isso, tem uma importância grande, apenas abaixo do Ayatollah Kameini, né, estava o presidente iraniano ali na ordem política do Irã, então, mais um fator para ser colocado ali na conta, fora todas as questões já conhecidas pelo mercado e, em especial, o clima nos Estados Unidos, por isso, a soja e o milho vão na carona do trigo, mas com um movimento frágil de alta, como nos explicou o Fernando, né, porque há alguns fundamentos, alguns sinais de baixa de pressão para os preços que ainda permanecem no horizonte, que podem fazer a soja voltar um pouquinho desse 1,5% que subiu nesta segunda-feira. Vamos, então, checar como ficaram os preços neste fechamento de segunda-feira, Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. Bolsa de Chicago, para julho, fecha com US$12,48 por bushel, uma alta de 20 pontos. O agosto, US$12,43, com 17 pontos mais 75 de avanço. Setembro, US$12,20, 15 pontos mais 25 de alta. O novembro, US$12,16, subindo 13 pontos e meio. No milho, o mercado também fechou em campo positivo, as altas variaram de 7 pontos e 25 a 8 pontos. Nos contratos principais, julho, US$4,60. Setembro, US$4,71. Dezembro, US$4,84. Março, US$4,96 por bushel. E para concluir, a estrela do dia, o trigo, que fechou com mais de 30 pontos de alta nos contratos mais negociados. O setembro, US$7,08. O dezembro, US$7,31. Cents por bushel. O março, US$7,49. O maio, US$7,55. Altas de 31,5 a 36 pontos mais 75. Vejam que essas altas puxam os preços todos para muito mais do que US$7,00 por bushel. O que faz com que os preços do trigo renovem suas máximas em alguns meses. Então, temos um cenário bastante importante para monitorar. Para este, que é um mercado muito demandado. O trigo é, talvez, o grão mais comercializado no mundo. Ao lado do milho, base de dietas de populações importantes, grandes. Então, tem aí um mercado importante para monitorar ao longo de toda essa semana. E a gente faz isso para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Legenda Adriana Zanotto